A novela que envolve a abertura do shopping JK e Guatemi parece ter sido encerrada. De acordo com o relatório da CT, as obras viárias já concluídas do estabelecimento são suficientes para compensar o impacto no trânsito da região. A repórter Vanina Pinheiro tem mais informações. Boa noite, Vanina. Boa noite, Juliana. Entre as obras viárias já finalizadas está o alargamento de um trecho da marginal Pinheiro. De acordo com o estudo da CT, outras obras compensatórias do trânsito, como a construção de um viaduto e de uma passarela, ainda são necessárias para a conclusão total do empreendimento que prevê, além do shopping, três torres comerciais. E esse estudo deve ser concluído em 2014. A administração do shopping informou que ainda não foi notificada sobre esse estudo da CT. Mas o estudo deve ajudar na concessão de uma licença provisória para funcionar. O shopping estava previsto para abrir as portas em abril, mas a abertura foi barrada pela justiça em março, devido justamente à ausência dessas obras compensatórias de trânsito.